E aí, amigas e amigos, tudo bem? Por aí, voltei pra mais um vídeo e hoje é um vídeo de... Eu amo tanto que eu tenho o original e tenho um contratipo, ou inspirado. E conforme eu for mostrando, eu vou falar um pouquinho pra vocês cada um deles. Então, eu vou começar pelo perfume da Lancome, é um perfume caríssimo, que é o Hypnose. Ele é bem caro, eu comprei na promoção e ainda assim foi caro, só que nunca mais vi nesse valor, então pra mim valeu a pena. Só que eu conheci, primeiro, o Ela Pérolas e eu me apaixonei por ele. E daí, eu sempre quis ter o Hypnose pra chamar de meu, porque assim, acabo me apaixonando pelo contratipo, fico com vontade de ter o original com medo, que pode ser que eu não goste. E falando pra vocês honestamente, quem tem o Ela Pérolas não precisa ter o Hypnose. Pode ter por, entre aspas, luxo, vontade, né, um mimo que você quer se fazer. Mas em relação à fragrância, não precisa, eles são extremamente parecidos. Eu só não posso dizer que são 100% iguais, porque são matérias-primas diferentes. Mas eu gosto ainda mais do Ela Pérolas, tá? Aqui é a perfeição. Então, eu trouxe pra mostrar que eu gosto e amo tanto o original, que eu também tenho o contratipo. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês é um perfume que, na verdade, aqui vocês vão ver que tem uma pequena diferença, mas vou explicar sobre isso. Esse aqui é o Yes I Am e esse aqui é o Pink First. Ele é o da Bala Rosa. E a pequena diferença é que eu tenho o contratipo, só que é o da Bala Vermelha. Não é o mesmo perfume? Não é o mesmo perfume. Só que há pouquíssima diferença entre eles, tá? Eu acho que o da Bala Vermelha, ele é um pouco mais fresco e o da Bala Rosa é um pouco mais cremoso. Só que também é praticamente a mesma fragrância. E nem preciso falar o tanto que eu gosto, né? Porque olha aqui. Eu usei isso aqui direto e depois dei uma parada. Agora eu decidi colocar no projeto Seca Frascos, porque assim, desceu muito, né? É o 118 da Tipos. Ele é um perfume excelente, fixação muito, muito melhor do que o do original. Eu preciso ser muito sincera em relação a isso e não, não tem parceria com o Tipos pra poder, alguém falar, ah, tá falando isso aí porque ganhou. Não, se eu ganhar alguma coisa e não gostar, vocês vão saber do mesmo jeito. Então tem muita qualidade, fixa mais que o original. E assim, eu me apaixonei tanto que daí eu quis ter. Só que esse é da Bala Rosa, na verdade da Bala Vermelha e da Bala Rosa. A diferença é que esse é um pouquinho mais fresco e esse é mais cremoso. Mas assim, tem o mesmo cheiro, né? Não precisa nem ter os dois, na verdade. Às vezes as pessoas até pegam outros por conta de colecionar o frasco, né? Desse batom, que algumas pessoas acham feio. Eu acho lindíssimo. E o próximo que eu vou mostrar pra vocês é o Euphoria, que primeiramente eu tive o Brand Collection ou uma marca similar, porque agora tem outras marcas também que não se chamam, não são da marca Brand Collection, mas tem o mesmo estilo. Peraí que eu tô limpando aqui a tampa, que é espelhada, então fica tudo cheio de dedos. Tô limpando mais ou menos aqui. Eu não sei se realmente é Brand Collection ou é outra marca similar, mas daí eu conheci. E todas as vezes que eu vejo esse perfume aqui, eu lembro da Carla, né? Lá do canal Scarlet. Ela sempre falava, ah, ele tem cheiro de eletrônicos. E eu ficava, gente, o que é cheiro de eletrônicos? Igual as pessoas quando falam cheiro de boneca, até hoje eu não conseguia alcançar. Eu não sei se é cheiro de plástico, não sei se é cheiro de talquinho por causa da roupinha da bonequinha neném. Eu não consigo alcançar isso. Acredito que as pessoas sintam, tá? Não é sobre isso. Eu tô dizendo que eu não consigo saber o que é. E ela falava cheiro de eletrônicos, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Cheiro de eletrônicos? Até conhecer. E realmente, hoje eu compreendo exatamente o que a Scarlet fala sobre cheiro de eletrônicos. É sobre isso, tá? Aí eu conheci esse, falei, ah, não. Numa oportunidade eu vou comprar um original. E até que ele apareceu, tipo, num preço incrível. Inclusive, ele vive aparecendo aí nas promoções. E aqui é um perfume fora da curva, tá? Não é modinha, não é... Ah, perfume super comercial, sabe? Que é feito pra vender. Aqui ele tem uma outra pegada. Não sei se falei, mas é um perfume da Calvin Klein. E tá aqui o meu frágico do original. E é um perfume, assim, com cheiro de eletrônicos. Gente, usa a imaginação aí. O que vocês conseguiriam alcançar? Mas é um perfume diferente, né? Ele tem uma pegada madeirada. Perfumão mesmo. Não vai agradar qualquer olfato, né? A pessoa precisa experimentar. Porque, como eu falei, não é perfume modinha. Mas ele é simplesmente maravilhoso. E outro perfume... Que eu também tenho o original. E daí agora eu não vou dizer inspirado, não, tá? A marca diz que se inspirou no importado. Só que eu acho tão semelhante que, pra mim, é o contra-tipo real. Então, eu vou mostrar o primeiro frasco do perfume original. Ali eu mostrei o contrário, eu acho que de todos. Não, o primeiro eu acho que eu mostrei o original. Não vai ter muita ordem, não, né? Vocês sabem como eu sou aleatória. Vou mostrar primeiro, então, o frasco do Signature. Perfume maravilhoso, maravilhoso. Cheiro de Dove. Dove, Carité e Palmilha. A perfeição. Daí a marca é Sugar Garota. Foi lá e se inspirou. E trouxe na linha X-Sul. Inclusive, também está esgotado esse perfume. O perfume Sweet. Então, assim, diz que é inspirado. Só que nesse caso aqui eu vou colocar como contra-tipo, tá? Qual é a diferença, Ruth? Bom, o inspirado, pelo menos assim, ao meu ver. Ele não tem obrigatoriedade de se parecer tanto. O perfumista, né? O químico, enfim. Foi lá, pegou algumas notas. Se inspirou e trouxe certa semelhança. O contra-tipo, eu acho que ele precisa entregar bastante semelhança. E daí, como eu falei pra vocês, o Sweet, ele não é um contra-tipo. Ele é inspirado. Só que por minha conta e risco, eu vou colocá-lo como contra-tipo. Porque ele é extremamente parecido. Só não vou dar 100% também, né? Como eu falo pra vocês, são matérias-primas diferentes. Pessoas diferentes que fizeram. Mas assim, é extremamente parecido. Extremamente. A única diferença que eu vejo entre eles é que o X-Suite parece ainda mais o sabonete Dove. Porque ele tem mais cheiro ainda de sabonete do que o da Mont Blanc. O da Mont Blanc você sente um toque a mais de baunilha. De repente, você vai sentir e vai falar Ruth, eu não tô percebendo diferença. Sabe qual que é o problema? Como assim, eu sou uma curiosa de perfumaria. Não sou estudiosa nem nada, tá? Não me formei em nada. Eu sou apenas colecionadora e curiosa. Mas eu fico esmiuçando notas, sabe? Esmiuçando perfume. Tentando encontrar semelhanças e diferenças. Mas assim, quando eu uso o Sweet, eu acho que eu estou usando o da Mont Blanc. E isso pra mim é perfeito, né? E eu gosto sempre de mostrar. Ó, conforme vai descendo, eles vêm bem cheinho, cheinho de verdade. Vou pegar outro aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver qual que tá mais próximo. Pra vocês verem como vem cheio. Pegando um outro aqui. Ah, esse bengu já tá tudo mais usadinho. Mas ó, pra vocês verem. Como ele vem cheinho. Pra vocês verem que eu realmente... Esse aqui chegou mais por último. Como eu vou usando. Porque você pode falar... Ah, ele não vem todo cheio. Ele vem, ó. Tá em cima. Então, assim. Eu venho usando ele pra economizar o meu caríssimo ali, né? Então, no momento, como vocês sabem, tá esgotado. Eu já falei. É vendido pela Shopee. Mas quando voltar, eu comento aqui com vocês. Porque eles voltam, eles esgotam, né? Vocês estão fogo, gente. Eles vão lá e compram tudo. Inclusive, eu quero agradecer também, né? A credibilidade que vocês dão aqui pro meu canal, né? Para o nosso bate-papo. Quando eu falo aqui, eu não tô, assim, incentivando o consumo. Dizendo, ah, vai lá e compra. Não. Se você tem vontade. Se você tem possibilidade de comprar. Você compra. Né? Não é assim... Tem que comprar. Tem que ter. Não. Né? Se você puder conhecer algum dia. Se tiver vontade. Se tiver na sua lista de desejos. Enfim. É que eu só compartilho o que eu tenho realmente. E vocês sabem que eu passei meses e meses sem fazer compras. Porque eu não podia realmente naquele momento. Inclusive, eu ainda não posso. Por conta de outras prioridades. Aí, vocês têm visto vários perfumes aqui. Eu tô sempre batendo nessa tecla, né? De vender o que eu tenho. Pra comprar outros. Pra poder fazer esse rodízio aí pra vocês. E vou continuar nessa. Separei os últimos. Cheguei num ponto aqui que eu não tô contada de tirar mais nada, não. Mas em algum momento eu vou tirar. Porque eu vou querer perfume novo pra mostrar pra vocês. E o próximo. Também vou mostrar o original. Que é o Jadot. Inclusive, nesse aqui. Eu tenho vários e vários na mesma pegada. Porque, assim. Quanto mais Jadot pra mim, melhor. E daí, eu vou mostrar dois aqui pra vocês. Fiquei na dúvida. Peguei dois. Que pra mim são os melhores contratipos que eu já testei. E vou falar pra vocês, assim. Sobre diferença. Peguei o da Brand Collection. Que é o King Brand Collection. Que é um perfume que eu uso. E acho que estou usando o Jadot. Então, assim. Pra mim, eu vejo tanto que o contratipo ou o inspirado é bom. É quando chega nessa vibe. De usar o perfume e achar que eu estou usando o original. Esse aqui. E trouxe também o da Eden. Deixa eu ver se eu peguei certo. Porque eles têm... Deixa eu conferir aqui. Eles não têm nome, né? É por número. Deixa eu abrir e sentir. Peguei certinho. O número 12. Ó. Esse aqui é o da Eden, tá? Os melhores contratipos que eu tenho inspirados, enfim. São esses dois aqui. É... Esse aqui se inspira até no frasco. Esse aqui tem o frasco mesmo da marca. E aí, é o seguinte. Eu aqui... Dou um passo pra frente no da Eden. Por conta da quantidade e o custo-benefício. A gente vai ver os Brand Collection. Eles começam numa fase de 30 e poucos. Mas eu acho que tá só, tipo, aquele da bolsinha. A maioria fica 50, 60, 70 reais. Vamos colocar a média de 50 reais e 25 ml. Então, pra você ter 100 ml desse aqui. Você vai ter que estar desengolçando aí uns 100 reais. Eu tô indo pelo custo-benefício, né? Eu não sei quanto tá os perfumes da Eden. Esse daqui eu acho que é de 50 ml. Eu tô olhando aqui no frasco. Mas não tá não, gente. Gente, me ajuda aí. Acho que é de 50 ml. Com certeza ele não é de 30. Pela quantidade aqui também não é do maior. Porque o maior tem aqui também. Vou mostrar pra vocês. Então, assim. Eu não sei quanto tá hoje. Mas na época eu vi que valia muito a pena o custo-benefício. Então, assim. Tem um e outro aqui eu votaria no da Eden. Mas os dois, pra mim, estão no mesmo tamanho. Tipo, de usar e achar que eu estou usando o Jadó, sabe? São os melhores que eu tenho aqui. E não tenho parceria também com a Eden. Preciso dizer isso a vocês. Quem tem é a Bruna. Lá do Bruma Perfumada. Eu acho que o cupom é BRU15. Eu sempre faço antes de editar. Aliás, na hora de editar eu sempre faço, né? Confiro lá. E deixo o cupom aqui pra vocês dela, tá? Eu acho que é só na primeira compra que ele é válido. Então, do Jadó eu trouxe esses dois. E aí, agora passando para o Lanterdi, da Givenchy. Inclusive, eu falei com vocês sobre a saturação e tal. Assim, de ter usado muito, né? Usei muito o Lanterdi, usei muito o Lili Lumiere. Só que daí eu peguei, pra mostrar aqui, um que a marca também não diz. A marca até agora tá falando sobre mais essa pegada de inspiração. Só quando foi lançado o VEF, que foi o primeiro perfume lançado aí da Virginia, da marca Whey Pink, não tinha essa parte que eles falavam de inspiração. Mas a gente sabe aqui que a inspiração dele é o Lanterdi. E daí, por isso, eu preferi pegar ele do que pegar o Lili Lumiere. O Boticário a gente também sabe que tem um pezinho ali, mas eles não falam nada sobre isso. Apesar de ter passado uma saturação aí, eu peguei, mas tipo, nem faço na minha cabeça desapegar disso aqui não, tá? De nenhum deles. E outro também que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, é o Armani Code. Nossa, gente, que perfume. Que perfume. Eu sonhei tanto de ter esse perfume, que quando ele chegou, eu falei, nossa, que perfume bom. Pra quem gosta dele, também vai ser agradado o Lili Alassos, porém o Lili Alassos, né, tá descontinuado. Então, nesse aqui, eu tenho um contratipo dele. Inclusive, eu só usei uma vez o contratipo. Isso aqui, pra mim, é um perfume bem invernal, tá? Uma pegada de mel, com baunilha. Perfume até misterioso. Deixa eu dar uma organizadinha aqui. Eu consegui terminar de mostrar pra vocês direitinho. É, eu tenho um contratipo, que é o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Só usei uma vez, mas também é de extrema qualidade. E é o contratipo da Idem. É o número 21. Então, ó, eu já falo pra vocês do frasco, realmente. O banco de trás é 50ml, porque esse aqui é 100. Eu só usei uma vez esse perfume, eu preciso usar mais, tô esperando chegar ao frio. Mas ele é de extrema qualidade. Na verdade, é perfeito. É super parecido também. E é um perfume que eu amo tanto e que eu também quis ter o contratipo. E o último perfume aí dessa pegada, que eu tenho, né, original e também tem o contratipo, é o 212 Vip Rosé. E esse daqui, eu tive primeiro o contratipo, que é assim. Na verdade, eu acho que ele é um inspirado, né? A marca também não fala. É o Nui Rosé da Fiorut, mas ele é muito parecido. Super baratinho. Agora, ele tem os seus 50 e poucos reais. Mas quando eu comprei, paguei 39. Faz muito tempo, né? E daí, primeiro eu tive esse. Aí, teve um dia que minha tia veio aqui em casa. Aí, trouxe os presentes de aniversário pra mim. Esse outro aqui. Ela até falou assim, ah, é tão difícil escolher um perfume pra te dar, porque fico na dúvida, né, do que você já tem e não tem. Aí, quando ela chegou, eu falei, realmente, você acertou, porque eu não tenho esse. E assim, são perfumes também que eu acho que são bem similares. Mas é lógico, aquele ali é super baratinho, a matéria-prima, né? É diferente, enfim. Mas pra quem gosta desse aqui, não tem até condições de comprar, porque... Gente, eu sempre vou bater nessa tecla. Perfume cortado não é barato. E a pessoa gostou do cheiro, eu acho que vai se agradar também. Desse aqui, que é o Nui Rosé. E esse foi mais um vídeo que eu vim compartilhar com vocês. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima!